Vamos lá, vamos logo no puxadinho do CBFLA, né? O primeiro jogo que está em questão foi aquele jogo em que o Corinthians meteu nas costas do Mengudo, né? Claro, deve estar se doendo até hoje pela derrota, teve gente que falou que era um vexame. O STJD denuncia Yuri Alberto e Alcaraz por agressão em confusão no Corinthians. Vale ressaltar que a agressão não ocorreu, o Yuri Alberto não agrediu ninguém, mas ele foi expulso diretamente por salvo, engano, né? Excesso de força, aí tem que ver como é que estava na súmula, não fiz essa leitura, mas agressão especificamente não foi, inclusive, repito, não acho que seria motivos para expulsão. Você pode dar um laranjinha ali, um laranjinha entre meio e amarelo, porque eu não acho que foi agressão nesse aspecto, mas cada um é cada um. As agressões no conflito ocorreram, o Cacá acabou sendo agredido e expulso, né? Ninguém falou sobre isso, eu achei muito curioso, mas o Cacá acabou sendo expulso por ser agredido. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva denunciou nesta semana, nesta semana não, né? Há muito tempo os envolvidos na confusão no fim do jogo do Corinthians 2x1 do Flamengo. Peraí, isso aqui é de quando? É de agora, então eles erraram o texto, hein? Isso daí a denúncia é de muito tempo, porque o julgamento é agora, e para ter o julgamento você tem que ter as defesas, não foram de hoje. No dia 1º de setembro, na Neoquímica Arena. A partida terminou com quatro expulsões, o rubro-negro Alcaraz e os alvinegros Yuri Alberto, o Cacá e o auxiliar técnico Emiliano Dias. Eles foram julgados, serão julgados, né? Na próxima sexta-feira. O Alcaraz e o Yuri Alberto foram denunciados por agressão e podem pegar um gancho maior. Eles foram enquadrados no artigo 254-A, Código Brasileiro de Justiça, que prevê como pena a suspensão de 4 a 12 jogos. O rubro-negro foi citado por desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outro, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano a esse daqui, ó, para você ver, né? O cara foi, o cara foi, o cara dolosamente meteu o soco no cara. Isso aqui já é mínimo aí de 4 jogos. Já o atacante alvinegro, por desferir chutes ou pontapés desvinculados da disputa de jogo, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingir. Olha como é que são as coisas. Desferir chutes ou pontapés? Não, ele fez uma jogada um pouco mais viril, diria eu. Agora, pontapés desvinculados da disputa de jogo? Não tinha jogo ali, não? Pelo amor de Deus, porque o Saiba estava disputando a bola e ele acabou acertando metade do jogador ali. Expulso? Ok. Agora, o Kaká, o Kaká foi o que mais se quebrou. O Kaká, que segurou o pescoço do Alcaraz durante a confusão, antes de ser atingido pelo soco, foi enquadrado no artigo 250, que fala em praticar ato desleal ou hostil. Se o cara segurar o pescoço de cada um ou empurrar, vamos lá. E foi citado por empurrar assintosamente companheiro ou adversário fora da disputa da jogada. Se empurrar virou motivo de suspensão, acho que o futebol brasileiro não teriam 11 jogadores para entrar em campo. A pena prevista é suspensão de 1 a 3 partidas. Acredito que o Kaká deve ser absolvido ou, no máximo, pegar a suspensão de uma rodada. O que ele já cumpriu, uma rodada já era. Emiliano Dias, por sua vez, entrou no artigo 258 a assumir conduta contrária à disciplina ou ética do esporte e foi citado por desrespeitar os membros da arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões. A pena prevista é de 1 a 6 jogos. Também deve ser passado, né? O Emiliano não deve passar. Ele já cumpriu a sua pena inicial. E se ele mantiver um jogo apenas, ele já está disponível no banco também. Acho que esses dois não tem problema. Os outros dois, contundentemente, acreditam que o Alcaraz é o mais próximo de uma punição. Já o Yuri está dentro do jogo. O Corinthians ainda teve, e mesmo assim, daria para reduzir a gravidade e colocar pena mínima normal. O Corinthians ainda teve o seu executivo de futebol, Fabinho Soldado, também denunciado por desrespeito à arbitragem, com pena de 15 a 180 dias. O árbitro Ramon Abate Abel citou na súmula que o dirigente no intervalo gritou para de picar o jogo na porta do vestiário. Isso daqui é uma piada. Isso aqui é simplesmente uma baita de uma piada. Porque, eventualmente, para de picar o jogo. O cara receber 180 é coisa de prender o STJD inteiro, né? O puxadinho do Flamengo. Ou do CB Flá, né? Então, é uma piada. Se ocorrer algum tipo de dano, pode ser uma advertência, pode ser uma multa e talvez 15 dias de suspensão. Nada demais nesse aspecto. Picotar. Se fosse algo mais gravoso, alguma coisa assim. Você está roubando. Aí você tem uma... Aí, eventualmente, você tem uma fala mais contundente contra a arbitragem. Imputando, inclusive, questões criminais, né? Porque aí você fere a honra da arbitragem, entre outras coisas. Da competição. Aí você tem até uma discussão mais palpável. Agora, picar o jogo é uma coisa subjetiva. Não acho que, eventualmente, cause qualquer tipo de suspensão. Então, se você considerar que ele não precisaria estar ali, você pode aplicar uma advertência ou os 15 dias, eu acho que está dentro de uma possibilidade. Além disso, os Gandulas, Thiago Rezete e Alessandro da Silva, também foram denunciados no artigo 258 do CBJD. O primeiro, por retardar o reinício de jogo, demorando a repor a bola para a equipe adversária. O segundo, relatado, Naxumla. E o segundo, por retardar o reinício de jogo, murchando a bola. Eles são heróis. Deveriam receber, inclusive, depois desse julgamento, eles deveriam, inclusive, receber alguma honraria da diretoria do Corinthians, né? Porque deveriam ter esse tipo de conduta, inclusive, replicada em jogos como esse. O julgamento de todos será na sexta-feira, às 10 horas da manhã, na sede do Tribunal do Centro do Rio de Janeiro. As punições por partidas devem ser cumpridas na mesma competição. Por isso, não afetarão o jogo da Copa do Brasil entre os dois domingos. Gente, o puxadinho do Flamengo, né? O da CBFLA, né? Que é o STJD. Está querendo pelo ovo. Talvez aqui você vai ter uma outra punição no aspecto disciplinar. Eu acho que o Alcaraz, por deferir... Ali é um... Fora de jogo, dentro da confusão, desferiu um soco, você tem que ser punido. E aí você levou todo mundo... Veja que foi todo mundo do Corinthians. Do Flamengo foi um só. Aquele que, contundentemente, a imagem pode dignificar como autor de qualquer tipo de lesão. Todo mundo bianiu porque os demais que se envolveram com empurrões assintosos nos adversários, todo mundo ficou sem a punição devida, né? Flamenguistas, entre outros, ficaram sem a punição devida. O Kaká, que segurou o pescoço do outro, acabou sendo punido por ato hostil, entre outras coisas. É muito curioso como a manipulação da... Aliás, vou dizer mais. Como o STJD gosta de aparecer holofotes no final do campeonato, sempre foi assim, sempre será. Não há muita diferença dos outros anos. Agora, isso me faz remeter, aliás, me fez remeter à época do Finase, né? O Finase, ao final ali, acabou incluindo, incluído, né? Em uma punição quando a gente estava em 2007. Talvez, diria eu, como eu falo, se o Finase estivesse no jogo contra o Vasco, teríamos vencido e não perdido aquele jogo. Porque o Finase, bem ou mal, poucos jogos e muitos gols, proporcionalmente falando, naquele time horroroso de 2007. Ele não jogou nem contra o Vasco na penúltima rodada, nem posteriormente no jogo contra o Grêmio, né? No jogo decisivo, que culminou no nosso rebaixamento. Isso me fez remeter a isso. Mas, dessa vez, diferentemente... Claro, hoje o Iroberto é um cara que qualquer corintiano, talvez, né? Depois das últimas apresentações, entenda que ele é importante para a equipe. Mas temos opções no banco. Graças a Deus, temos opções no banco. Diferentemente daquela época, que era o Arce, né? Boliviano como atacante do Corinthians. Dessa vez, não. Dessa vez, a gente tem Thales Magno, Memphis. Temos o próprio Romero, o Pedro Henrique, e por aí vai. A gente vai elencando opções que, naquela época, a gente não tinha. Então, temos esse tipo de situação.